Boa tarde, já estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Economia publicou hoje no Diário Oficial da União orientações para prevenir a transmissão da Covid-19 em ambientes de trabalho no serviço público. A portaria trata, por exemplo, da disponibilização de produtos para a higienização dos trabalhadores, a limpeza e desinfecção frequente dos ambientes e de que forma agir em caso em relação aos casos suspeitos, promovendo a triagem dos funcionários e o afastamento quando houver confirmação da doença. O documento deixa a cargo dos estados e municípios a decisão sobre a volta das atividades. A Receita Federal já recebeu mais de 20 milhões e 700 mil declarações de imposto de renda. A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam entregues este ano. O Fisco alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora. O prazo termina no dia 30 de junho. Durante uma live pela internet, o ministro da Infraestrutura destacou os rumos do setor para ajudar a vencer a crise pós-pandemia. As obras no setor de infraestrutura não foram paralisadas por causa da pandemia. Até agora, o governo executou 3 bilhões de reais neste ano. E o ritmo para conceder novas rodovias, portos e aeroportos será mantido, como explica o ministro Tarcísio de Freitas. Nós vamos ficar com um total de quase 75 mil de novos investimentos em análise no tribunal, esperando o sinal verde para que a gente possa fazer os nossos leilões de concessão. O ministro destacou ainda que as ações do governo estão construindo um cenário de maior segurança jurídica, o que gera um melhor ambiente de negócios. Para este investidor, o programa de concessões brasileiro é um dos mais promissores do mundo. Eu continuo muito confiante, apesar da crise toda aí, obviamente, dá um momento de parada, mas eu acho que o plano brasileiro aqui, as oportunidades que estão na mesa, são realmente um dos melhores mercados hoje para se fazer investimento. Por falar em infraestrutura pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou hoje o início das obras de duplicação de 40 quilômetros da BR-116 na Bahia. De acordo com o presidente, esta é uma das principais rodovias brasileiras e um dos mais importantes eixos de ligação entre municípios do noroeste baiano. E uma última informação, a Caixa Econômica Federal paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 3. O calendário para esse grupo vai até o dia 30 de junho. E a gente fica por aqui, continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau.